Salve amigos do YouTube, fazendo aqui mais um pequeno reviewzinho, na verdade é, mais um review técnico mesmo, uma faquinha que eu adquiri recentemente, faquinha do nosso amigo aventureiro Bear Grylls, pelo menos é uma réplica da dele né, uma faquinha que comprei não pelo fato de ser dele, ter sido o modelo usado por ele, mas eu sempre achei essa faquinha bonitinha, tanto a parte da bainha, é uma bainha muito bem feita, não sei a qualidade do couro, não sei dizer a qualidade do couro, mas é uma bainha muito bem feita, vem aqui com uma pederneira, já testei a pederneira muito boa, aqui a gente guarda o riscador, uma bainha que a gente usa na horizontal, no cinto, só tem a possibilidade de usar na horizontal, pode até de repente colocar assim também, não, só tem a possibilidade de usar na horizontal mesmo, o único detalhe dessa bainha é que ela é uma bainha para canhoto e eu sou destro, mas como eu não pretendo usar essa bainha, essa faca no cinto mesmo, pretendo usar na alça da mochila, então não tem problema nenhum não, eu já inverti aqui, essa, essa, esse suporte aqui para a pederneira e eu consigo estar utilizando então na alça da mochila tranquilamente, bom, aqui a faca, a faca aqui eu não sei se vocês conseguem, vou conseguir visualizar, está dizendo que é um aço, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, se eu vou conseguir focar aqui, um aço ATS-34, não sei dizer especificação o que que seria esse aço ATS-34, mas é uma faca que ela veio com um fiozinho muito bom, já testei ela rachando algumas madeiras aqui para fazer fatwood, o fio manteve, uma faquinha de pequena, mas tem uma pega muito boa, ela tem 4,5mm de espessura de lâmina, a lâmina aqui tem uma quina muito viva, então risca muito bem na pederneira, esse cabo aqui, lá na descrição do vendedor, ele diz qual é o material do cabo, mas eu não consigo, agora eu não lembro qual é o cabo, é uma faca full tang, uma faquinha muito boa, muito boa, a faquinha razoavelmente leve, dá para fazer trabalhos mais delicados com ela, e devido a espessura da lâmina, dá para fazer algum trabalho mais pesado também, vamos rachar uma lenha mais fina, então queria só mostrar para vocês também a faquinha do nosso modelo do Berklin, eu não sei dizer qual é o fabricante, com certeza é chinesa, mas eu não sei dizer qual é o fabricante dessa faca, qual empresa fabricou ela originalmente, para poder postar aí para vocês, mas tá lá então aí pessoal, faquinhazinha, ok, falou, tchau tchau. E aí